Agora vamos partir para o governo Lula, Lula está investindo pesado na história da herança maldita, ele vai falar isso bastante da herança maldita, ele vai mostrar tudo que foi levantado na transição e tudo, existe hoje uma conversa que vem de fontes em Brasília, circulando no jornalismo, de que o Bolsonaro pode ser que roube a faixa. Olha, eu não duvido, mas não duvido nada. E o Lula está investindo nisso, em fazer esse contraponto com o Bolsonaro, a gente não sabe se vai funcionar, porque tudo que cai na mão do PT é herança maldita. Agora que caiu uma, não sei se as pessoas vão acreditar ou se vão achar que é a mesma reclamação. Mas o Lula está reclamando do Bolsonaro não ter até agora reconhecido a derrota, que é algo que o Bolsonaro não vai fazer, porque enquanto ele não reconhece a derrota, as pessoas vão ficar na rua. Vamos ver. Mostrando o que ele é agora. Eu respeitei, eu respeitei que tinha ganho. E todas as vezes que eu perdi, eu também furei para o vitorioso para cumprimentá-lo pela vitória. Esse cidadão, até agora, não reconheceu a sua derrota. Esse cidadão continua incentivando os ativistas fascistas que estão na rua se movimentando. Ele continua incentivando. Ontem ele recebeu esse pessoal no Palácio do Alvorada. Não sei qual foi o estrago que foi feito no Palácio do Alvorada. Ele tem que saber que aquilo é um patrimônio público. Aquilo não é dele. Aquilo não é da mulher dele. Aquilo não é do partido dele. Aquilo é do povo brasileiro que a gente tem que tratar com carinho excepcional, porque aquilo é um patrimônio de 220 milhões de brasileiros. Temporalmente. Temporalmente. É a casa de um presidente da República. Apenas temporalmente. Mas ele pensou que era uma coisa eterna. Esse cidadão continua negando o resultado das eleições. Continua incentivando gente a negar. Ou seja, ele negou, até na eleição que ele ganhou do Haddad no primeiro turno, no segundo turno, ele negou dizendo que ele poderia ter ganho no primeiro turno. Ou seja, ele segue o rito que todos os fascistas seguem no mundo. É importante a gente saber que eles fazem parte de uma organização de extrema direita que não existe apenas no Brasil. Existe na Espanha, existe na Itália, existe na França, existe nos Estados Unidos que tem como líder o presidente Trump, existe na Hungria e existe em vários outros países, inclusive na nossa querida Argentina. Misturou aí urubu com melouro, né? Misturou urubu com papagaio, pacu com arara, laranja com banana. Porque agora, como ele está querendo agradar os progressistas que entraram aí na campanha dele, que fica exigindo ministério fatiado, fazer o bingo do oprimido para fazer ministério, então ele precisa chamar todo mundo de fascista. Aí ele, as coisas que ele diz do Bolsonaro, como o Felipe sempre fala aqui, tudo que o Lula fala do Bolsonaro é verdade, tudo que o Bolsonaro fala do Lula é verdade. Então tudo que ele diz do Bolsonaro é verdade? É verdade. Ele está certo. Mas ele fez uma imprecisão muito perigosa de dizer, por exemplo, o que ele disse, que é a cartilha de todo fascista não reconhecer quando o outro ganha a eleição e que isso acontece em todo mundo. É mentira isso. Isso é mentira. O que o Bolsonaro fez, o Trump fez, o Bolsonaro fez, é uma característica deles dois que perderam, mas não é o que aconteceu com os outros que fazem parte do mesmo grupo político radical deles, em torno do mundo. Não é isso que aconteceu, não é essa cartilha. E dizer que isso seja uma característica do fascismo é legitimar essa galera que acha que é militante de alguma coisa, não lava um copo em casa, vive sustentado pelos pais, xingando todo mundo de fascista na internet o dia inteiro. Fascismo não é uma coisa simples, nem que essa galera de Che Guevara de apartamento consegue eliminar. Isso que ele está falando é uma imprecisão perigosa na boca de um presidente da república. E a outra coisa que ele disse, que eu fiquei assim, muito feliz, Felipe, que parece que dessa vez não vai plantar a estrela do PT no Jardim do Alvorada, né? Nossa, eu fiquei tão emocionada. Você vê que as pessoas evoluem, as pessoas aprendem, e o Lula, cuja esposa, primeira esposa falecida, Dona Marisa, plantou uma estrela do PT no Jardim do Alvorada, deu o maior perereco pra cima dele, ele aprendeu que não é a casa dele, não é a casa do partido dele. Vamos ver se a regra vai valer pra ele também, mas assim, eu tô sentindo uma firmeza, Felipe. Acho que agora entendeu, tô muito feliz aqui. Obrigado. Obrigado.